Chama, chama moçada Rodrigo Silva ao vivo Estamos aqui resenhando no fundo de casa Resolvi compartilhar com vocês Mas já vou logo lembrando Do jeito que sair é que eu vou deixar menino É tudo ao vivo, não tem esse negócio de editar não Do jeito que sair vai ficar Vamos começar com essa aqui que é boa demais Boa demais, tó Mais ou menos assim de novo E tome shot Que beleza de mulher, lá vem ela Sozinha a passar, quem será o dono dela? Eu queria ter a chance que seu homem tem E todo esse corpo um dia eu queria ser dono também Que beleza de mulher, lá vem ela Sozinha a passar, quem será o dono dela? Eu queria ter a chance que seu homem tem E todo esse corpo um dia eu queria ser dono também E todo dia ela passa na rua de casa E de cabeça baixa diz que não quer me ver E eu como sou atribuído, dou uma olhada Mas sei que é errado, mas o que fazer? E quem será o filizado que dorme com ela? Será que ele tá bom como eu quero dar? Se ela soubesse como sou tão carinhoso Deixava eu provar do seu beijo gostoso Com certeza nunca ia me deixar Vai lá, chicota, chicota Rodrigo Silva, ouvir Aí! Ao vivo! Forra! Chama! Rodrigo Silva! Bora fazer mais uma Essa é boa demais Deixa eu colocar o meu solinho das arábias Aqui, ó Pra nós fazer essa aqui, ó Chama! Beijo! Ela mediu para você Como também mentiu pra mim O que ela fez com você Foi o mesmo que ela fez pra mim Ela enganou mais uma vez Você já é o número três É um cabra roubado Fique com ela pra você Que eu não quero mais nem saber Te viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Pra enganar você também E se um outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz como eu Você vai ficar magoado Tão infeliz como eu Faz uma chicota Eu falei que ia ser diferente Esse é o ensaio do Rodrigo Silva É só ensaio No fundo de casa Aí menino É diferente Beleza? Manda um abração A toda galera que curte o som do Rodrigo Silva Galera diferente Que curte os ensaios do Rodrigo Silva Compartilha aí, tá bom? Bora mandar mais uma Bora mandar mais uma Olha a chicota, chicota Ela tá do jeito O pombaiano gosta Cabelo cacheado O piso no rumbico Só manda de carrão Beba um whisky Red Bull Vou tocar meu CD Pra ela balançar Ela tá do jeito O pombaiano gosta Cabelo cacheado O piso no rumbico Só manda de carrão Beba um whisky Red Bull Vou tocar meu CD Pela balançar Balançar Bumbum Balançar Bumbum Vou tocar meu Suíte Pela balançar Bumbum Balançar Bumbum Balançar Bumbum Vou tocar meu CD Pela balançar Bumbum É Rodrigo Silva Alvino Forra! Rodrigo Silva É diferente, é diferente Boca Suíte, Boca Suíte Essa é do meu amigo Bombaiano Porra batida louca Na pegada do Rodrigão Ela tá do jeito O bom Baiano gosta Cabelo cacheado O piso no rumbico Só manda de carrão Beba um whisky Red Bull Vou tocar meu CD Pela balançar Bumbum Ela tá do jeito O Rodrigão gosta Cabelo cacheado O piso no rumbico Só manda de motão Beba um whisky Red Bull Vou tocar meu CD Pela balançar Bumbum Balançar Bumbum Balançar Bumbum Vou tocar meu Suíte pela balançar Bumbum Balançar Bumbum Balançar Bumbum Vou tocar meu CD Pela balançar Bumbum Venha ver Vai lá chicota Chicota Eu falei Eu falei Aê Aê!